Ô tio, ô tio, agora que você é parceiro da TGN, vai lá no meu vídeo, dá like, favorito e se inscreve, tá bom tio? Agora que você é parceiro da TGN, o meu vídeo vai bombar tio, meu vídeo vai bombar e tem certeza tio, vai lá, tá bom? Ah moleque, te meto deslike E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Léo e hoje eu vim agradecer a todos vocês que me ajudaram a conseguir essa parceria com a TGN e o YouTube Realmente galera, muito obrigado, agradeço a todos de coração, espero que vocês tenham gostado da intro, foi só uma brincadeira, não levei a sério E é pra zoar mesmo com o tio e fica um negócio descontraído, tá ok? Então pessoal, fiz esse vídeo, na verdade nenhum vídeo, mas é um podcast E pra agradecer a vocês mesmo, mesmo, tá até nervoso galera, tá tenso Quero agradecer a vocês pela ajuda aí que me tem dado Divulgando os vídeos, assistindo os vídeos, quando gosta é claro, dando like, o favorito E se não fosse vocês, com certeza não teria conseguido essa parceria com a TGN e consequentemente com o YouTube Realmente obrigado a todos vocês, nessa caminhada aí comecei a fazer vídeo em fevereiro Então já faz alguns meses e o canal começou com game, plays, tal, comentados E depois eu mudei um pouco o foco, foi pra parte de tutoriais E mesmo assim o pessoal continuou assistindo, continuou dando feedback e tudo mais E realmente, cara, tô muito feliz E acho que é isso que a maioria dos youtubers, todo mundo que começa a fazer vídeo Com certeza tem o sonho, sei lá, nem diria sonho, mas uma meta de ser parceiro do YouTube Ser parceiro de uma network ou algo do tipo Porque esse é o fruto do trabalho que você faz Se você tenta pelo menos fazer um trabalho de qualidade Com certeza você vai colher os frutos, fazer um trabalho aí honesto Sem falcatruas, sem passar ninguém pra trás Tentar sempre fazer um negócio verdadeiro Com certeza você também vai chegar Porque às vezes o cara até cresce rápido Mas fazendo coisas erradas E com certeza o cara não vai se manter lá Vai ficar um tempo lá e depois vai cair Então se você quer realmente crescer E também quer ser um parceiro do YouTube Ou de uma network, seja TGN, seja Fullscreen, seja Machinima Seja qualquer outra network Cara, tenta fazer um conteúdo De qualidade Um conteúdo bacana Que as pessoas vão gostar realmente Se aplica nisso E um trabalho honesto, verdadeiro Sem passar ninguém pra trás E com certeza você também vai conseguir chegar lá Tá ok? E não só isso, também é bom você ter parceiros Inclusive eu gostaria de agradecer As pessoas que aceitaram parceria Que eu fui lá Ou que elas vieram até mim Mas a maioria foi eu que fui atrás E falei, ah, vamos fazer uma parceria Cara, seu canal é legal Gostei do teu conteúdo A gente começou a conversar Viramos amigos E tem uma lista aqui No caso é o Victor 0987 Pô, moleque Muito gente boa A gente sempre troca ideia no Skype E humilde pra caramba Agradecer ao Victor Pelo apoio O Gimes O ruchador de vidas Pô, cara Muito gente boa também Quero agradecer Ao Fábio Do Não Clique Pô, outro cara aí Que realmente vale a pena citar O nome dele Porque é um cara Que quando eu ofereci a parceria pra ele Ele já tinha um canal Bem maior que o meu Ele aceitou A gente começou a trocar ideia É um cara bem gente boa Que conversa de igual pra igual É O Gamer Ogro O Animale O cara muito doidão E realmente gente boa também E a gente fez uma parceria Valeu a pena O HD Designer Que é um amigo meu aí Que trabalha com design O Pedro Um cara muito bacana Que também valeu a pena Fazer a parceria O Guilherme Ingame Que foi um cara Que eu fiz a parceria no começo Bem no comecinho Um cara muito gente boa É Faz gameplays aí De Combat Arms E É um cara aí Que realmente vale a pena citar Que a gente começou junto E ele tá até hoje aí Persistiu Não desistiu E eu quero agradecer Ao Guilherme Ingame O Marinello É um outro cara aí É Realmente valeu muito a pena Fazer uma amizade Fazer uma parceria também É um cara que tipo Ele não é um youtuber Que se dedica a isso Direto Ele faz alguns vídeos E tal Mas Os poucos vídeos que ele faz Tem muita qualidade E reconheço isso Porque são muito bons As montagens dele E tal E tudo mais O carinha ali Da Nest Tutoriais Pô Gente boa pra caramba É Humildade mesmo Valeu a pena Fazer uma parceria com ele O casal de nerd Não troca muita ideia Mas eles São muito gente boas Cresceram rápido pra caramba Mas mesmo assim Na minha opinião Continuo sendo gente boa Gosto muito deles O Effect in Game É um cara aí que Que tá crescendo bastante também E faz os gameplays aí De BF3 Gosto pra caramba Quero agradecer a ele O D Thiago Já agradeci em outros vídeos Pô Cara gente boa pra caramba O Furlan Comecei a conversar com ele Esse tempo atrás Agradeço ao Furlan também Fora outros Tem o Budokan Hacks Cara gente boa pra caramba Tem o Felipe Santana O cara muito bacana Criou o projeto aí Do Brasil Gamer TV Que deu um apoio Violento Pro meu canal Eu reconheço isso Quero agradecer Ao Felipe Santana Que realmente apoiou É Diretamente No caso O meu canal Lá através do Brasil Gamer TV E Cara muito gente boa Que vale a pena citar O nome dele Também Fora outros Que É Inscritos Que sempre estão lá Cara desde que comecei a fazer vídeo O cara tá sempre lá comentando E falando sobre o vídeo Realmente também Eu agradeço a todos Não vou falar o nome dos inscritos Porque tem muitos Daí eu posso esquecer alguém E Daí fica Triste né A pessoa vai ficar triste Mas é isso aí galera Vim fazer Fazer esse Breve É Anúncio aqui De que agora Eu sou oficialmente Parceiro da TGN Você já virou aí no canal Alguns dias Que tava com o logo da TGN E tudo mais Só que ele não tava com a parceria Agora é oficial Parceria com o YouTube E parceria com a TGN E recomendo a TGN Uma empresa Muito séria E muito boa Vale a pena Se você quer uma network De qualidade Cara TGN Tá aí pra você Usufruir Dos benefícios Que ela oferece O recrutador Que eu conversei É o Paulinho Cara também Muito bacana Atencioso Que Ajeitou pra mim A parceria Com a Central da TGN Recomendo Vou deixar o canal Dele na descrição Se você quiser Virar parceiro da TGN Já vou adiantando Pra você ser parceiro da TGN Pra começar a conversar com eles Você tem que ter 750 visualizações por dia E se você tiver Mil visualizações por dia É certo que você Que você entra Tá ok Vou deixar o link aí Na descrição Troca uma ideia com ele Se você tiver interesse Na TGN Bom galera É isso Obrigado Obrigado mesmo A todos Que apoiaram A todos que incentivaram A todos que Favoritaram Deram like A todos que se inscreveram A todos que Até hoje Estiveram aí No canal Do TecnoDia E daqui pra frente É tentar melhorar Fazer vídeos com mais qualidade Com mais É Empenho Vamos dizer assim Porque a coisa ficou mais séria Agora né Não é brincadeira Ok galera Mais uma vez Obrigado O que eu mais falei Nesse vídeo Foi obrigado Então Um grande abraço A todos que assistiram Ou que ouviram Pelo menos E Até o próximo vídeo Um abraço E valeu Tchau 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 Tchau